Meus amores, vocês vão precisar de um peito de frango em cubos, também vai precisar de um caldo de galinha, um dente de alho amassadinho, uma cebola pequena picadinha, uma lata de creme de leite, extrato de tomate e margarina. No opcional, temos ketchup, azeitona e mostarda. Vamos para o modo de preparo. Na panela, vamos adicionar a nossa cebola. E logo em seguida, vamos adicionar a nossa margarina, mais ou menos uma colher cheia. Não se preocupem, gente, essa fumaça é porque a bundinha da panela está muito quente. Vamos dar uma leve murchada na nossa cebola. E agora, em seguida, a gente vai adicionar o nosso alho socadinho. Vamos dar aquela refogada bacana. E agora, vamos adicionar o nosso frango em cubos. Meus amores, essa receita é deliciosa, fácil e muito prática. E claro, muito saborosa. Vamos dar aquela refogada no nosso frango. E ele vai cozinhar. Cozinhando, ele vai gerar aguinha no fundo da panela. E aí, quando chegar esse momento, a gente vai adicionar agora o nosso caldo de galinha. Vamos dissolver. E vamos misturar o nosso frango. Vamos refogar e vamos, claro, aguardar secar toda essa água. Pronto, meus amores. Aí tá, ó. Secou toda a água, evaporou. E agora, a gente vai colocar uma colher de sopa de mostarda. Também vamos adicionar uma colher de sopa de ketchup. Hum, deu água na boca, hein? E agora, meus amores, o próximo passo vai ser adicionar o nosso extrato de tomate. Além de dar cor, vai dar muito sabor no nosso estrogonofe. Vamos misturar bem todos os ingredientes. Agora, o próximo passo, meus amores, é adicionar um copo de água, certo? Pra dar aquele caldinho. E agora, é esperar levantar a fervura e evaporar um pouquinho desse caldinho, dessa água, ok? Pronto, tá aí. Agora, a gente vai adicionar a nossa azeitona picadinha. E em seguida, a gente vai adicionar o nosso ingrediente maravilhoso, que é o nosso creme de leite. Mexendo muito bem. Agora, vamos aguardar apurar e ele engrossar. Gente, não tem erro. Olha isso. Olha a cremosidade desse estrogonofe. É muito gostoso, é muito delicioso. Nossa, mãe. Faça aqui em casa, todos amam. Agora, chegou a hora mais gostosa, que é a degustação. Um arrozinho, com uma batata palha. Se você preferir, pode sim adicionar uma saladinha. Olha a cremosidade, gente. Que delícia. Façam que todos vão amar e você vai arrancar elogios da toda a família. E como eu não sou boba, nem nada, eu vou experimentar o meu estrogonofe. Hummm. Nossa, que delícia. Gente, lembrando, se você gostou desse vídeo, desse estrogonofe, deixa muito like pra mim. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Façam que você vai amar. E agora, eu vou continuar comendo aqui o meu estrogonofe, tá bom? Vale muito a pena fazer essa receita. Beijo pra todos vocês e até o próximo videozinho, tá bom?